Seja bem-vindo à resolução da questão 16 da prova de matemática do Exame de Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS, Exame de Seleção 2023. Essa prova ocorre em 2022 e o ingresso vai ser em 2023. Vamos para a nossa resolução. Questão 16. Na figura a seguir, os pontos A, B e C representam três cidades. Então, temos esses pontos nessa figura. Esses pontos representam três cidades. Se em determinado dia, Carlos fizer o trajeto de A até C passando por B, mantendo a velocidade de 7 km por hora, então temos o Carlos saindo aqui. O Carlos vai fazer o trajeto de A até C, mas ele vai passar por B. Então, ele vai andar 8 km, depois ele vai andar mais 6. O total que ele vai ter que andar vai ser 14 km. E aqui ele me dá uma informação. Ele diz aqui o seguinte, que a velocidade vai ser de 7 km por hora. Significa que a cada 7 km, o Carlos vai gastar 1 hora. Quantas horas o Carlos gasta para poder fazer aqui esses 14 km? Vai gastar o dobro, né? 2 horas. Se 7 km ele faz em 1 hora, 14 km ele vai fazer em 2 horas. E é 14 porque nós temos que somar os 8 km de A até B com os 6 km de B até C, totalizando 14. Agora, nós temos aqui a segunda informação. Se, ao mesmo tempo, Paulo executar o caminho mais curto, Então, o Paulo vai sair daqui do ponto A e vai para o ponto C. De A até C, mantendo a velocidade de 2 km por hora. Só que aqui, nesse caso, essas foram as informações do Carlos. Então, vou colocar aqui do lado. Aqui foi do Carlos. O Carlos percorreu 14 km, gastou 2 horas. Agora, o Paulo... Vamos anotar aqui as informações do Paulo. Temos, por enquanto, a velocidade. 2 km a cada 1 hora. Mas nós não temos essa distância. Tem como calcular a distância? Tem. Note que, na figura, nós temos um triângulo retângulo. Então, dá para usar Pitágoras. Vamos calcular aqui a nossa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 64 com mais 36 vai dar 100. Então, x ao quadrado é igual a 100. Logo, o nosso x é a raiz de 100. Quanto é a raiz de 100? 10. Então, aqui nós temos 10 km, que é o percurso de Paulo. Se o Paulo percorre 2 km a cada 1 hora, 10 km ele vai percorrer em quanto tempo? Vai percorrer em 5 horas. É uma regra de 3 direta, mas aqui é bem simples. Podemos substituir. A questão pergunta qual será a diferença de tempo de chegada entre os dois envolvidos. A diferença de tempo vai ser de 3 horas. Por quê? Porque o Carlos gasta 2 horas para poder fazer o trajeto dele, com a velocidade de 7 km por hora. E o Paulo gasta 5 horas para fazer o trajeto aqui de 10 km. É um trajeto menor, mas ele tem uma velocidade menor também. Então, a diferença de tempo, 5 menos 2, vai dar 3 horas. A alternativa correta na questão, letra E. A alternativa correta na questão, letra E.